O que vocês acharam do Nerf da Stinger, ficou mais cara, ficou com spray maior, e do Buff da Marshall, ficou mais barato, ficou um pouco mais preciso. A gente fez um vídeo alguns dias atrás, fazendo um teste nas armas da faixa de 1K. Então, qual a melhor arma pra um rádio com uma forçadinha, né, que a gente fala, né, aquela forçada. Quando a gente faz a régua, você dá uma forçadinha. Qual que é a melhor arma na faixa de 1.000? Então, Xerife, Buck, Stinger ou Marshall? Naquele teste, a Marshall tava dominando. Inclusive, ela tava fazendo uma metinha aí, nos campeonatos, nos pro-plays, tava todo mundo usando ela aí. Que é uma arma muito boa mesmo. Aí, a Riot foi e fez o Pate 2.03, Nerfou um pouco ela e bufou um pouco a Marshall. Então, a gente vai refazer o teste. Pra verificar se a Stinger ainda é a melhor arma ou se realmente deu uma balanceada. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui, o primeiro teste que a gente faz... Inclusive, naquele teste que a gente fez, a armadura dos bots tava com bug, então não funcionava. Então, agora vai ser um teste mais bacana, porque a gente vai conseguir, realmente, testar a armadura dos bots. Testar os danos das armas com a armadura. Vamos ver, vamos só fazer um teste se tá funcionando mesmo. Ó, a armadura tá ligada. A gente não consegue matar o bot com um headshot. Vamos ver. Fica 2, ó. Pô, Buck, FI, pára. Fica 2, né? Vamos ver se é isso mesmo. Isso mesmo, tá funcionando. Então, agora, consertaram aquele bug, né? A armadura dos bots tá funcionando, então vamos lá. Então, a gente faz alguns testes. O primeiro teste é aqui do tiro em movimento aqui do... Vamos pra cá. A gente fica fazendo strafe, atirando. 5, 20, 50 metros. Vamos ver com qual arma a gente tem mais precisão, né? Qual arma a gente consegue dar mais dano. Então, vamos lá. Batei o cara. Batei o cara. Essa arma aqui é boa, tá vendo? Batei o cara. Fazer mais um aqui. 5 metros. 5 metros. Xerife. Bota a banca. 20 metros. Será que a gente consegue fazer isso? O que eu fiz? 5 metros? Expressão bem maior, né? Só acertei 2, não matei. Acertei agora, bem bacana. Matei. Ah, tem que ser matar também. A 20 metros você tem a chance de não conseguir matar o cara. Então aí é melhor você fazer o que? Dá aquela paradinha, né? Strafe, tá vendo? Eu paro e depois atiro. Não atirei não, não atirei não, aí você mata. Aí você mata tranquilo. Vamos testar com 50. Mais uma vez. Matei. Matei de novo. Em cima, né? Mas matei. Matei. É normal que você consegue matar. Se você der um headshot do cara, você já mata o cara. Beleza? Vamos pro bug agora. Então, a buck, de perto, a gente vai usar o tiro primário, o botão esquerdo. Os 20 metros, a gente vai usar o botão direito. 50 metros, a gente sabe que o cara não serve, né? Vamos lá, vamos ver. É, nessa distância, a buck não tem pra ninguém, né? É um campeãozinho mesmo. Olha o dano aqui, olha o monstro, né? De curta distância, é pelo que domina o jogo mesmo. É a arma mais forte em curta distância. Olha ali, ó. Só tem 15 tiros também, né? Agora vai ser com o botão direito, tá? O botão direito, ele só... É como se ela só disparasse depois de 7 metros e meio. Então, antes de 7 metros e meio, até 7 metros e meio, você não causa nenhum dano. Com o botão direito, aí você usa o primeiro. Botão esquerdo. A partir de 7 metros e meio, você usa o botão direito. Aí o dano começa a contar de 7 metros pra frente. Então, você ganha 7 metros e meio de distância, como se tivesse a 3, mais ou menos. É bacaninha. Matei. Matei. Vou fazer mais uma. 50 metros, gente. Dá direto, essa arma não é feita muito. 50 metros é muito longe pra ela. Vou fazer assim, parado e agachado. Porque aí você consegue ter uma... uma dispersão menor de tiro. E vou só com o botão direito. Vamos ver se a gente consegue acertar. Vamos até isso. Não dá. Não dá. Vamos até isso, tá 30? 30 agachadinho, botão direito Não mata, nem a 30 mais para segurar Vou puxar um pouco mais também Quase, hein? A buck Em curta distância ela domina A longa distância não serve pra nada, certo? Tá vendo aqui o dano dela? De 11 a 50 metros, 18 só na cabeça 9 no corpo Muito pouquinho Então a partir de 11 metros ela já partiu Você viu que até 20 a gente consegue matar Mais que isso, é muito fraquinho Vamos agora Para a preferida de todos A Stinger Andando Olha o dano que dá 5 metros Ela mata bonito Não precisa de uma buck Por isso que ela é meta Ela faz um estrago com a Uma buck faz a 5 metros Um pouquinho menos, mas pô Tá ótimo, vamos ver a 20 metros Matei o cara Matei o cara de novo Andando, hein gente Matei o cara, ficou em cima, mas matei Quer ver mais uma? Ah, mas foi sem sorte Matei de novo, andando Vamos ver 50 Sem lira, sem nada Agora é claro, não tem como Fazer um dano Nossa Mais uma aqui no outro Ainda tira bastante dano Então é claro que essa distância não tem como A distância vai fazer o que? Paradinha Nada pro lado, atira Nada pro lado, atira Matei 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 Vocês viram? Quer testar com a mira? O pessoal que gosta de usar a mininha dela? Eu não gosto Vamos ver 50 metros, vocês viram né? Mirinha, vai 50 metros, eu gosto Melhora muito Andando, vai Olha aqui Ela dispersa muito essa mirinha dela Conforme a mira já sobe muito Vai sentir mais dano mesmo Realmente Melhora melhor Só mirar na cintura né? Você erra menos Só que você joga na cintura Porque vai subir Olha, se a gente comer A gente consegue tirar mais dano Com a mirinha Tá certo? Você viu que eu não precisei nenhuma vez fazer tiro parado com ela Então você vê aqui de perto Ela faz um estrago maior Não igual a buck Mas faz um estrago grande E de longe você ainda consegue matar Agora um testezinho da Marshall Será que ela melhorou mesmo? Vou atirar andando Era bem ruim Atirando andando Era bem ruim É uma norma pra isso, lógico 5 metros andando Nunca atire andando de marcha Não acerta nada Tá vendo? 5 metros O cara tá na minha frente Acertei 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 Isso Vai ser nem simples Isso Vai ser nem simples Se acertar dois Mas é muito ruim Beleza? A gente tem que atirar sem a mira 20 metros 20 metros sem a mira Só assim Tira, para, tira, e acerta. 20 metros aqui, pra você lembra a menina. Acerta tudo, parando, pra atirar você acerta tudo. Errei um só. Beleza, vamos lá, 20 metros. Certo, mais ou menos. Jotei, velho. Praticamente a mesma coisa. Separando, você não precisa usar a menina dela. Tem muita diferença. Com a menina você perde muito tempo, quer ver? Não tem problema fazer o teste agora. Só se você quiser dar um HS motocard de uma vez só, né? Vou tentar dar um HS, vamos ver se é possível. Não precisa ficar muito melhor, é lógico, né? Mas vamos lá. Nossa. Então vamos lá. O veredito aqui, desse primeiro teste. A Bucky é a melhor de perto. A Stinger é a melhor, a Marcha é a melhor de longe. Mas a Stinger consegue fazer os dois trabalhos muito bem. Pra mim, porque eu sei no meta. Vou fazer o teste agora. E a Xerife. Vale a pena você investir 800 quanto na Xerife? Eu não sei se vale a pena, não. Talvez uma... A Jet com a Ult. Um só do time. Um round piece pra você fazer tipo como se fosse uma... Uma Sniper do time, né? Mas aí você pode comprar uma Marcha. A diferença não é tão grande assim. Certo? Não sei se vale tanto a pena a Xerife, tá? Vamos fazer um teste agora. Aqui, mais dinâmico. Esse teste aqui, os bosses vão estar andando. A gente vai estar andando junto com eles aqui dentro. Tá certo? Vamos ter que eliminar 50, certo? Aqui, 50. Vamos ver qual arma a gente elimina mais rápido. Começando com a Xerife. Tem que carregar, tudo. Vamos lá. Não deu, né? Tá pegando essa dele. Ixi, tá dropando. Você viu? Até vai vir no campeonato. Até no campeonato, drop. Sei se o campeonato tiver o me-drawer deles mesmo. Vamos lá. 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 1-5-1. Esse é o tempo da xerife. Esse aqui é o xerife do Yoru com o xaverinho do Yoru. Não achei muito com isso. Vamos ver a Buck agora. Vamos lá, Buck. A Buck você está carregando, você apertar e atira. Você pode carregar e quando quiser você apertar e atira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu voltar mais longe assim, eu dou com o botão secundário, tá, mais perto, ó, aqui ó, secundário daqui, aqui ó, primário, primário, secundário, primário, secundário, primário, secundário. Primário, secundário, primário. Será? Oh meu Deus, quebrou muito bem. Oh meu Deus, quebrou muito bem. Demora um pouquinho, você tem que acertar ou atirar, sem a máxima não tem nada que demora um pouquinho. De frente eu aperto, você tira o secundário e o cara aperta, olha a buck, conseguiu ser mais rápido que a xerife. 139, vamos para a ordem de preço, vamos ver a marcha, ordem de preço. Mas também você consegue atirar carregando. Vai, Burke. E aí E aí E aí Vamos lá. Demora também para atirar, igual a Bucky. A Xerife você consegue atirar mais rápido, né? Tem essa vantagem talvez, né? A vantagem da Xerife sobre essas duas aqui. Você consegue matar tanto perto quanto longe também, né? Mas a rajadinha da Stinger não tem. Tem que parar para atirar. Tem que parar mesmo. A arma de Sniper é uma arma de assalto, né? Tem que parar a Bucky e a Stinger são armas de assalto. Se eu venho e saio atirando, não precisa nem parar o que você está fazendo. Esse aqui não, esse aqui já é uma arma de pressão. Você precisa fazer a mirinha, parar, né? Tá bom? Sente assim, ó. É pior que a Xerife. Pior que a Xerife. Pode ser boa na situação de longa distância mesmo. Você faz a mirinha e tal, né? Parece que você consegue ter uma precisão maior que a Xerife. Mas, não vamos ver mesmo. É pior, agora vamos testar a metinha, a Stinger. Será que continua a meta? Será? O que vocês acham? Opa! Errei muitos tiros. E vamos ajudar essa agachadinha aqui, ó. A cabeça está agachadinha, de perto? Você faz o Strafe. Você faz o Strafe para um lado, e faz uma agachada para o outro. Se eu vier para cá, eu faço assim, ó. Se eu vier para cá, eu faço assim, ó. Vou parar de enrolar, só vou perder. Fez graça com a Xerife. Fez graça com a Xerife, hein? Fez gracinha, perdi uns segundos ali, que é uma brincadeira, hein? E, gente, a gente vai pôr aqui. Caindo FPS, medo do jogo. Nossa! Aí fica ruim, hein? Aí fica... Tá travando mesmo, ela ficou devagar mesmo aqui. Meu Deus, vai ficar prejudicado com a Syndex? Parece que é uma arma muito ruim, hein? Não é não, minha preferida Por todos os tempos Pô, meu deus, eu posso mexer Vai rapidinho a munição, vocês viram Você tem que acertar a artista na cara Se você ficar munição Você consegue matar uns dois no máximo Essa munição dela aqui, três você for muito alto Assim ó Se vier três cá em cima de você, você consegue matar um Dois, terceiro te mata É mais do desespero Nossa No último tiro Matei no último tiro Acabou? Ó Deu umas travadinhas Acabou ficando ruim Ficando ruim a arma E acaso brincadeirinha que eu dei Vamos testar agora Então a melhor Parece que foi a Bucky Vamos testar agora Tiro parado Tiro parado Vamos botar dificuldade média Tá fácil não porque é muito devagar né Vamos botar dificuldade média Como são armas intermediárias Como são armas intermediárias Nem Então vamos lá Então vamos lá Vamos fazer o teste primeiro Uma Stinger Pra ver Quantos bots que eu consigo matar Parado Nível médio Vamos lá Pô 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 Quase o botou não fácil para testar essa arma aqui. Ah meu deus, travando agora, não dá né. Só dois só, só dois que eu consegui matar hein gente. Vamos testar agora, vamos testar agora a marcha, agora é decrescente. Extinge marcha, buck e xerife. Vamos lá, a marcha agora. Tiro parado né gente, tem certeza que é parado esse tiro aqui. Sou ruim também. Todas as armas estão sendo testadas pelo mesmo atirador né então. Isso que importa. O cara que é melhor é conseguir ser melhor que todos né. Tiro parado, só que a marcha ela domina. 15, com a extinge eu fiz só dois, acho que foi 15. Como a buck é ruim de longe, vou tirar todos agachado. Ah meu deus, meu deus, meu deus. Fico de tiro secundário viu gente. Fico de tiro secundário. Fico de tiro secundário. Tem mais que a marcha. Foi 15 a marcha né. 14 conheço. Já tem um que ficar a salvar essas estatísticas né. Isso, a gente esquece. Eu vou responder aqui o camarada aqui. Então agora, com a xerife. 2, 15 e 14. 2, 15 e 14. Eita. Ah meu deus. Ah meu deus. Vamos. Aí, pra campear xerife agora, tá vendo? Então a gente vai fazer os mata-mata com cada uma, pra gente testar elas. Então vamos lá pessoal, vamos fazer o mata-mata, vamos começar com a xerife. Vamos começar com a xerife, que aqui agora é um jogo pra valer né, valeiras, treino, range, bot. Agora vai ser contra outros players. Então vamos começar com a xerife, Buck, Marshall e Stinger. Arre de preço, arre de preço. Pula aqui mesmo, pula ou não caguei o mata-mata? Ah pai, ta on meu filho. Ah, que susto, isso é um dia. E aí Ah, eu só tenho dois tiros Agora é pra valer, eu preciso de recarga Tem uma vítima aqui Ah, cara veio atrás de mim Já veio mirando Esse Cypher Eu não gosto de Cypher Eu tenho um pedaço Eu tenho um pedaço FB é essa do pago Esse pago que foi o teste Deixa eu diminuir um pouco da... Não tem ninguém ainda, não é possível Tá tão bem no começo do aquecimento Ai meu deus Agora vou usar a live Vou ter que diminuir Estou fazendo em 60 FPS Vou ter que diminuir para 30 Porque está dropando muito Não deixa nem me curar macho Cara de Vandal Tomou no Kukuruku Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou perdendo até do cara que está FK Nossa que possível O cara que está FK matou mais que eu Não é possível Não fazia nem 10 kills 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 Restam 5 abates. O cara resta 5 somatíssimo. Nossa senhora. O Garena vai ficar. Mas deu né gente. Adeus. Nossa. Não vai chorar. Resta 1 abate. Caramba cara. Já vem atirando. Isso foi ruim. Vamos ver quantos pontos eu fiz. Que a gente vê pela quantidade de pontos. Porque é o dano causado pela air. Não é pela quantidade de kill não. Que a gente considera. 2.300. Muito pouco. Isso foi ruim mesmo. Desculpa ai. Então. 2.300. Vamos jogar mais uma. Com a Bucky agora. Partida encontrada. Eu só ganhei dos dois. É eficácio. Ah. Empatei com um. Vai ficar. Muito ruim. Mata mata. Aquecimento. Mata mata. Aquecimento. Aquecimento. Ah. Quase que eu mato ele. Uns dois juntinhos ali. Que que aquilo. Tomou no cucurubo. Que tem fênix. O que que é pra um lugar fechado assim. Ah. Nem tomou assim. Nossa. Ah, 115 mesmo. Era ruim, eu nem tava vendo ele. Agora que vai começar, hein? Agora é sério, agora é sério. Lutem! Atrás de mim! Tem um ali, não é? Não deu certo. Pode vir na ladinha mesmo, com um de 12 aqui. Pode vir. Não deu certo. Pode vir na ladinha mesmo, com um de 12 aqui. Pode vir. Que isso? Vale demais. Que ruim. Meu Deus, eu sou ruim. Esse daí é um trofeuzinho, hein? Alguém vai dar carinha pro papai aqui. Ah, tá vendo. Nossa Senhora! Ah, gente. Se eu te pego. Você tem um espertinho aqui atrás. Velharia! Olha lá na ladinha, olha lá na ladinha que é bom pra esse cara. Ah, não na ladinha. Alpicante. Eu tô quase com mais kill do que o xerife. Mas só começou. Eu tô com mais bacana. Eu tô com mais bacana. Divertinho demais. Nossa, coitado do xerife. Tá com dog agora. Você vai ficar não? Ah, maluquinho. Vai tomar a cara. Ai meu Deus. Eu tô comendo você. Eu tô comendo você. Esse xerife tá virando meu pato aí. Não tem como competir, né? Só isso com tanto. Ah, esquejadão. Deixa eu ir pra você. Vem lá. Vamos dar a volta... A distância até correta... Tem um cara assadinho aqui, ganhou em mim... Falei que tinha... Ai, quase! Pegou meio de lado, se não pegassem cheio... Não dá pra matar... Tá ali bem, tá ali bem... Sky, cadê você? Ah! Sacada... Não tem como nessa distância... Não tem como nessa distância... Vamos deixar o xerife aqui de backup se precisar... A gente pega xerife... Pra vocês caçam assim, né? Após uma testada... Ah, vou chegar no meu Aladdin... Aladdin... Tem... Tem que dar a volta... Que covarde... Parece covarde, parece esconder lá dentro... Ah, piscou esse covarde... Restam 10 abates... Não é nada pessoal... Não é nada pessoal... Aos encargos... Não tava muito... Os encantos cometem infração, nem sim... Ah, eu ouvi passos, mas não sou do que precisar. Parece que tem uma engraçadinha aqui nas minhas costas. Restam cinco abates. Resta um minuto. Resta um abate. Fechar 20, né? Fechar com chave de ouro. Então, vamos ver a pontuação que a gente fez com a Bucky. Se não me engano, foi a que a gente eliminou mais rápido, né? 6.400, beleza? Vamos agora testar a... Marshall. Marshall. Não, vamos com a Stinger porque é um estilo de jogo parecido com a da Bucky. Não só fica... Paro, taro amarrando. Vamos com a Stinger. Partida encontrada. Certo. Vamos lá. De Stinger agora. Mata, mata. Aquecimento. Não, não. Nem vi onde eu tô buscando. Ah! Agora eu vi. Eu sei que ela tá me atrapalhando, será? Vamos lá. Peração. teu son. ります. O quê? Tem um te namecarafura aqui, ó. Quem deve ter um Colonna? No. Tá. Trapá. Ai nossa, que frenético Nossa, 148 Olhem nos olhos deles enquanto morrem Vamos ver onde estão os nossos inimigos Lutem! Vamos sufocar todos Peixinho, levador Aaaah! Meio quente ninguém Vai, reina Pode vir aqui a gente Nossa, reina Tá funcionando pra pessoal Tá funcionando pra pessoal Tá funcionando pra pessoal Tem um incauto aqui Ai, 130 Eu tenho incauto aqui? Incauto! Ai, não O cara tava com a mira na minha cara Tô com medo, tô com medo Opa! Ah, pegou minha kill, cara Ah, tinha que ser essa reina mesmo Pra pegar minha kill Viu? Ia matar um pai que tá on Que eu fazia o pai ficar off Ixi, normalmente vai pegar minha kill quando Ai, 6 Ai, 6 Ai, 6 Que que dá Sempre tem uma 6 de matadura Não tem Patorino! Patorino! Tá carregando Ah, tá carregando O cara não espera O cara tem 30 tiros Mas eu tenho 20 que acaba em 2 segundos Estranho a Celeste Ficou cadente Ai, mamãe Não tem Esperei É o momento certo Nossa, tá massacrante Double kill Ah, perdi minha terceira Foi Fala 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 A gente tá vendo pessoal Você não precisa acreditar em mim Fá Iluminado Ah! Fala 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 Ai, eu vi, eu vi, eu vi ela respirando, eu vi ela respirando Phoenix no chão Nossa, 9 de vida igual a esse ai Ah, 138 nele ainda Restam 5 abates Ah, essa jet cara Essa jet Ah não, começou a dropar um pouco aqui Não consigo fazer um round se eu dropar isso aqui Ah, não As próximas lives eu vou diminuir, tá gente? A gente tá em 60 fast, botar pra 30 Não tá dando pra fazer com 60 não Ah, em 30 eu tô bom também Me machucou Resta 1 no abate Ai, deixa eu trocar de carregador Muito bem Vamos lá Falta só então agora Marshall Oito mil, já foi melhor Já foi melhor Vamos ver se a Marshall, será que a Marshall vai fazer mais de oito mil pontos? Será gente? O que vocês acham? A Stinger, antes eu já consegui fazer, fiquei em primeiro lugar Partida encontrada O Stinger, de espectro também O mata-mato Agora parece que não tá assim tão óbvio como era antes Mas... Ainda é uma opção assim Genérica, né? Vamos dizer assim, se você for pra perto ou pra longe Dá conta do recado Só que se não dá, vai sentar o dedo que eu fiz de longe Mata-mata Aquecimento Ah, garoto Haha, Marshall contra a Hopp Quem vence? Marshall Jogou no Cocoruto, hein Brinston Cadê que vai dar cara aqui? Haha, maldito O que que é isso? Respirem fundo Seus corações batem forte Lutem! Sem prisioneiros Ai não Que aninha ruim, cara Que aninha que dá, hein? Eu sei que eu sou ruim Tudo bem, ajuda, né? Tem que escutar certo na cabecinha de Kukuro de alguém aí dos Incautos Vai, ó Tô mal cultivando Que injustiça, gente Essa Viper dormiu, hein, gente Dormiu um pouco mesmo O que é isso? O Alcrimpo hoje morreu Sempre passa uma cabecinha aqui, né? Ah Tomei aqui Vem aqui Tomei aqui Tomei Tomei aqui Tomei aqui Tomei aqui Tomei aqui Tomei Tomei ali Tomei aqui Tomei aqui Ah, eu sou muito ruim com essas armas de mira, essa boa de Sting é mesmo, patinete só não é muito ruim. Tchau, tchau. Ah, não tem como competir né gente, não pode ficar parado com essa arma que ela atira andando, é isso que é o papel desse jogo, esse jogo aqui tem uma mecânica de movimento, você atira em movimento, essas armas paradas é só você ficar de longe mesmo, mirando, ficar de cãibre ali, na defesa e tal, querendo pegar um encalve, dá pra você ir aí em cima do cara, com esse tipo de jogo fica até complicado medir né, a marcha deve ser mentira assim no time. Tomou. Ah, tem que ser mentira no time assim, no round de eco você tem uma arma de precisão, você pegar de longe, mas é só isso né. Uma situação dessa assim, de roxa e de mano a mano, não significa nada senhora. Ah, não acertei nenhum nesse cara, não é possivel, não é possivel. Não acertei nenhum nesse cara. Não acertei nenhum nesse cara. Não acertei nenhum no meu olho. Vai dar uma mão bastante enorme. Sim, né legal. Não tem nem um patinho aqui. Agora ele para um lado aparece dois. Cucuruto dele, hein? Mal jeito, mal jeito. Tivesse um dash, né? Um dash para o lado, senão outro tiro depois. Vamos ver se sombra está sempre com ele. Hum, alguém atirando aqui. A cabecinha apareceu. Mais uma cabecinha. Aqui embaixo está a cabecinha. Vamos ver se sombra dela. Restam cinco abates. Sempre tem maluca ali. Vamos ver quantos pontos que a gente fez para encerrar esta live. Será que está tão nerfada assim a Stinger? A pontuação que eu fiz com ela foi oito mil e pouco. A mais alta, hein? A segunda foi com a Bucky. Fraco. A Marshall tem a objetabilidade dela. O uso dela em uma situação de você ficar ali na defesa, segurando, só para alguém dar carinha e pegar ele. Uma OP mais barata, vamos dizer assim. Mas é só isso, tá? Uma arma genérica mesmo, uso genérico. A Stinger ainda é a melhor. Beleza, pessoal? Ah não, o que eu fiz? Por aqui. Beleza então. Então até a próxima aí. Abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.